Josiane, bom dia. Qual é o objetivo desse trabalho que vocês vêm fazendo com essa reunião de rede de proteção e principalmente com o trabalho social que vocês vêm fazendo? Olha, o objetivo é a gente poder estar compartilhando, né, cada um no seu setor, o trabalho que está sendo feito. O objetivo da reunião, a gente chama rede de proteção porque a gente reúne Ministério Público, o CRAS, CREAS, CAPS, Educação, Saúde, né, tanto a Secretaria Municipal de Saúde quanto o Hospital aqui de Brasileia. Hoje nós estamos aqui no ISE também compartilhando aqui no espaço, compartilhando aqui sobre o trabalho que vem sendo feito e toda a rede, né, compartilha aquilo que vem sendo feito por cada órgão e o que a gente pode fazer em conjunto. Hoje nós trouxemos aqui uma das principais pautas, a programação dos 16 dias de ativismo da não violência contra a mulher. É uma programação que vai ser desenvolvida agora no mês de novembro, em parceria com toda essa rede de proteção, com todas essas instituições envolvidas. A gente faz essa reunião uma vez por mês, que a gente tanto avalia os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos por esses setores, quanto também a gente coloca sugestões, propostas e aquilo que pode ser melhorado dentro do trabalho de cada instituição e a importância da parceria, da gente trabalhar em parceria, né, cada instituição, tanto do município quanto do estado.